Música Uma greve de ônibus, justamente na semana do evento. Dificuldades no transporte. Será que o anime Heroes no Tamou estaria fadado a fracasso, tal qual o anime Brother Club feito ano passado no mesmíssimo local? Música Domingo, 1º de abril, um evento de anime no Clube Tamou teve um bom público? Sim, e não foi mentira. A primeira edição do anime Heroes ocupou o Clube Tamou, levando muita gente, se compararmos este evento a outros feitos por lá. Os grandes destaques, além dos estandes, games e concursos, foi a presença dos tubuladores Luiz Sérgio Vieira, José Leonardo, Charles Emanuel e Ricardo Chinézia. Um grande homenageado do dia. Estou gravando? Estou gravando. Pô cara, está sempre mal parado, está aqui. Um momento de felicidade, a galera toda reunida, mais de um evento legal. Muita união aí, e pela união dos seus poderes, eu sou o capitão do planeta. Valeu, é uma satisfação estar aqui com todo mundo e com vocês, em sua homenagem aqui, muito legal, que está rolando. Muito bom, muito prazer. Um abração. Um abraço. Eu sou o Luiz Sérgio também, estou adorando estar aqui no evento. Acho o máximo que ele traje esse tipo de evento, que a gente só esteja prestando atenção ao nosso trabalho, conheça a gente, a gente possa conhecer vocês. Um abraço. E é o último, né, sou o Charles, de Boa Doce, de 10º, de Mariluísa e tal. E todo mundo já disse tudo, né, então é isso, só vou complementar, que é um prazer estar aqui. É uma recepção calorosa, muito calorosa, na verdade. Bem aqui, principalmente. E estou gostando muito de estar aqui, espero que dê certo aí a palestra. E valeu. Está na hora de virar herói. No geral, o evento cumpriu o que prometeu, apesar da parque estrutura do clube. E no mais, é isso. Desejamos que outras edições venham pra cá, pois São Gonçalo, há muito tempo, merecia um evento destes.